Os queridos irmãos que vieram especialmente de volta redonda ao barco Piraí, especialmente os de barco Piraí, de onde vem o nosso seminarista Rodrigo Celso, como também aqueles da nossa diocese de Petrópolis, que vem da posse dela de Francisco Carlos. Quero cumprimentar seus familiares, seus amigos, os familiares de Rodrigo Celso, como também cumprimentar a Ana, esposa de Francisco Carlos, seu pai que é presente, seus filhos, também a gente já tem um neto, uma graça importante aqui do que nós vemos nesta manhã. Queridos fiéis, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. O mundo antigo criou um modelo naturalmente comum àquela época, que nós de longe não podemos criticar, mas precisamos conhecer um modelo para seguir os mais poderosos. Todas as sociedades antigas colocaram à frente alguém, mas não apenas alguém que devia se virar um novo, como hoje nós falamos, no meio de um processo democrático. Era um serviço que todos deviam prestar àquele que pela inteligência e pela força fosse capaz de chegar ao poder absoluto. Assim, em toda a Europa, na África e nas mais diferentes regiões do hoje Oriente Médio, homens conseguiam chegar ao poder absoluto. Assim, entre os hititas estava o seu reino, absoluto, soberano, dono de tudo e de todos. O mesmo aconteceu entre os sumérios, entre os babilônios, mercos e antigos e tutus da África, ou tantos outros povos que nós conhecemos ao menor do ponto antigo conhecido, ali estão os poderosos a mandar e a construir para eles exércitos de proteção para que jamais o seu poder fosse perdido. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o extremo poder nós conhecemos através da antiga Roma. Os inferadores romanos conseguiram exatamente aquilo que um poderoso pode conseguir no seu mais alto nível. não apenas serem considerados homens, mas serem considerados deuses, e como deuses que viriam-se obedecidos, respeitados e principalmente adorados. São Césares romanos, que dominavam todo o mundo, que constituíam poder para si, e que tinham ao seu redor uma corte para adorá-los, para adorá-los, mesmo que isso fosse uma mentira, mas principalmente para que através do poder político e econômico, eles pudessem viver na amadezcamente uma vida que nenhum outro homem podia ter. Ora, Jesus conhecia esse modelo. Jesus conhecia perfeitamente o modelo romano. Jesus conhecia as estátuas que Herodes mandou construir para si mesmo, e que de uma forma errónea colocou diante no tempo de Jerusalém. Jesus conhecia o mando e o poder dos romanos, que como uma tiraninha infernal, mandou construir o templo de César, e colocou dentro do tempo, profanando a casa de Deus. Sim, queriam ser deuses, construíram para eles mesmos imagens da sua loucura. Entretanto, como homens, oprimiram, mas como homens, morreram. Olhando esse modelo, é que Jesus nos fala nesse capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus. Os chefes das nações as oprimem. Os chefes das nações têm poder sobre os povos. E, portanto, entre vocês, não será assim. Porque quem deseja ser grande, deve ser aquele que serve mais. E aquele que serve mais, deve ser mais reconhecido, através de um ponto fundamental da vida cristã, que é a humildade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, aquele que é o Rei do Universo, Aquele que é o dono de tudo aquilo que nós conhecemos, Aquele que estava no princípio da criação de todas as coisas, se encarnou em nosso meio. E se encarnou como o Rei dos povos, não para ser servido, mas para servir. Diferente dos virandos dos tempos, Jesus nos mostrou, através da sua humildade, Através da sua palavra, do seu exemplo, através da sua pregação, da sua vida, O que nós cristãos também devemos fazer. A vida cristã só tem sentido, quando ela se torna serviço para o irmão. No adagio antigo nos ensina, quem não vive para servir, não serve para viver. Portanto, é a alegria do serviço, do serviço que se torna presença na vida do irmão. Do serviço que se torna requerimento para os que estão caídos. De serviço daqueles que não apenas são capazes de entregar a palavra, Mas a experimentaram, por antecipação, fizeram a experiência na beleza dessa vida, Transformadora, que resgata a nossa própria existência, Que é capaz de resgatar a existência dos irmãos que estão ao nosso lado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, em meio a esse pedido de Jesus, Que Ele não fez apenas por meio da sua cabeça, Mas por meio do seu coração, porque aquilo que Ele ensinou, com os seus lábios, Foi aquilo que Ele praticou ao longo da sua vida, Nos mostrando o que também nós, discípulos do Senhor, devemos fazer. Assim, no dia de hoje, em meio a esse ensinamento, Nós estamos recebendo dois irmãos, Que foram preparados durante anos, pela igreja, Para que assim, possam melhor seguir ao povo de Deus. Diante dos nossos olhos, Nós temos dois irmãos, Que foram escolhidos para o diálogo. Quando nós ouvimos no capítulo 6, Do livro dos atos dos apóstolos, Homens foram pedidos pela igreja, Para que assim, Livres dos apóstolos para pregação, Por todos os lugares, Esses pudessem cuidar principalmente, Das viúvas, Pudessem cuidar principalmente, Dos mais pobres, E pudessem se associar aos apóstolos, Na pregação da palavra. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, Hoje, o nosso seminarista, Rodrigo Celso, E o candidato ao diálogo permanente, Francisco Carlos, Se colocam na mesma posição, Daqueles irmãos. Para seguirem as tuas mesas, Como nós ouvimos, Aqui, no capítulo 6, Do livro dos atos dos apóstolos, Vão seguir, A mesa da palavra, Vão ler a palavra de Deus, Vão meditar a palavra de Deus, E vão praticar a palavra de Deus, Mas, Na imunidade do ensinamento, Que eles não podem apenas guardar no coração, No são, Que deve ser de todos nós, Eles vão pregar a palavra, Vão falar em todos os cantos, Sobre Jesus Cristo, Principalmente no lugar, Onde Deus os semeu, Vão frutificar, E ao mesmo tempo, Vão ver a beleza da vida, Que vai se cantificar para os irmãos, E para as irmãs, Através, Dessegurando, E da pregação da palavra, Que eles farão, Mas, também, Vão servir, A essa segunda mesa, A mesa do pão, Para que nunca falte, Ao povo de Deus, O pão que alimenta, O pão que dá vida, O pão que transforma, Todas as coisas, O pão, Presença viva, De Jesus Cristo, Através do seu povo, E através do seu sangue, E assim, Alimentados, Com o pão dos anjos, Tudo farão, Para que não falte, O pão de cada dia, A mesa dos mais pobres, Desseguriarão, A possibilidade, De uma mudança, De sociedade, De uma mudança, De mentalidade, Cuidarão, Principalmente, Dos mais pobres, Terão a atenção, Daqueles, Que estão perdidos, Na vida, Chamarão, Da marginalidade, Para o caminho, De Deus, Aqueles, Que se perderam, Ao longo da história, Tudo isso, Através do serviço, Manifestado, Pelo amor, Que tem ao Senhor, Assim, Meus queridos irmãos, Rodrigo Celso, E Francisco Carlos, A igreja, Os escolhem, O que viram, Com vocês, A capacidade, De servir, O que posso dizer, Para vocês, Lembrem-se, Daquilo que Jesus, Nos disse, No evangelho, Vocês, Hoje, Hoje, Vem, Recebem, Recebem, De adorado, Não, Como um título, De beleza, Dentro da igreja, De Jesus Cristo, Não, Porque vocês, Sejam, Merecedores, E, Dar honra, Para que sejam, Contemplados, Pela sociedade, Pela sociedade, Porque, A igreja, Viu em vocês, A capacidade, Da humildade, De sério, Da vida, Colocada, Disposição, Do serviço, Gratuito, Para que o povo, De Deus, Possa receber, Não apenas, Uma palavra, Bela, Mas uma palavra, Que transforma, Uma palavra, De vida, Que gera, Transformação, Que muda, A sociedade, Que nós vivemos, Vocês, Hoje, São convidados, A seguir, O exemplo, Perfeito, De Jesus Cristo, Aquele, Que não, Veio, Para ser servido, Aquele, Que veio, Para ser vivo, E, Quando nós, Estamos prontos, Para ser vivo, Meu amor, Que temos ao Senhor, Aos irmãos, Uma vida, Se transforma, Dentro de nós, E fora de nós, A beleza, Se dá, Em nós, Que nós estamos, E ao mesmo tempo, Se dá, Na beleza, Do crescimento, Da tua creia, Queridos, Irmãos, Queridos, Escolhidos, Eu gostaria, De dizer, Uma coisa, Para vocês, Muito simples, Todo diário, Como também, Todo sacerdote, Tem que aprender, Necessariamente, Três línguas, Tem que ter, Pôr em volta, Adiante do Senhor, Três línguas, Fundamentais, Para a vida cristã, A primeira língua, E a língua, Da mente, Ou seja, Ter o conhecimento, Da palavra, Aprender, Com o meio, Da palavra, Entender, A beleza, Daquilo, Que o Senhor, Depositou, No mais, Novo, 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 Da sabedoria, De vocês, Da inteligência, De cada um, Mas é preciso, Também, De falar, Através, Da segunda língua, Que é a língua, Do coração, A gente, Só é capaz, De pregar, A palavra, De Deus, Através, Da misericórdia, Através, Do sorriso, Através, Da tua palavra, Através, Da verdade, Nem sempre, Essa palavra, Vai ser, Compreendida, E as vezes, Nós vemos, O que falava dela, De uma forma, Forte, Entretanto, É pelo coração, Que nós, Conseguimos, Através, Do outro, Porque o outro, Também, Tem coração, Que tem sede, De justiça, De pão, Da palavra, Da palavra, De Deus, Homens, Mulheres, Que desejam, Conhecer a verdade, Que vocês, Reconhecem, E que vão pregar, Mas também, É preciso, Aprender, Uma terceira língua, E a língua das mãos, Ou seja, A linguagem do serviço, De estar perto, De saber abraçar, De apertar o irmão, Com generosidade, De abrir a mão, Para servir o irmão, E de um modo especial, De pegar pela mão, Para entregar, Aquele que é o Senhor, A obra, Fiquem tranquilos, É de vocês, A obra, É do Senhor, Para o Senhor, Com o Senhor, Do Senhor, E isso, Garante a certeza, De que ela, Será concorrenta, Apesar, Da nossa limitação, Portanto, Meus irmãos, Não tenham medo, Do serviço, Deem-se, Totalmente, A obra de Deus, Sejam felizes, Por aquilo, Que hoje, O Senhor, Para realizar, De sua vida, E agradeço, A gentileidade, Das duas famílias, Que nos entregam, Esses nossos irmãos, Rodrigo Celso, Verá de Barra, Do Piraí, Sua mãe e seu pai, Já estão no céu, Aqui está sua família, Entregando esse irmão, Quantas experiências, Vem, E ao longo desses anos, Pela mão, De um outro irmão, Muito discreto, Padre Montesano, Ele veio, E foi em pé, Ao seminário, De Metrópolis, Para que nós, Pudéssemos, Cuidar desta vida, Ali está, Francis de Carlos, Com sua esposa, Com a sua família também, Com os seus filhos, Com o seu levo, A graça, De uma família também, Que abre o coração, Para que esse irmão, Caçado, Plenamente inserido, Na sociedade, Possa manifestar, Através do diaconato, Permanente, A beleza, De um chamado, De Deus, Para o serviço, Do seu lar, Para o serviço, Na igreja, Para o serviço, Na sociedade, E assim, Meus irmãos, E minhas irmãs, Eu quero dizer, Que vocês acolham, Esses nossos futuros diáconos, Já, 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 Nós esperemos, Diáconos, Que vocês ajudem, Principalmente, Com o ver, Um ponto fundamental, A vida da igreja, Só tem sentido, Quando nós, A vida da igreja, Só tem sentido, Quando somos, Piedados, A vida da igreja, Só tem sentido, Quando nós, Começamos, Todas as coisas, Com o joelho dobrado, Porque a obra, É para o Senhor, E nós, Precisamos, Nos reconhecendo, Criaturas imitadas, E a consciência, Que aquele, Que não, Tem limite, Nos coloca, Diante, De uma obra, Grandiosa, Asegurada, Porque Ele está, Em nosso filho, Portanto, Alegria, Coragem, Sirva, A amor de Deus, Principalmente, Aos mais pobres, Que o Senhor, Através desse serviço, Resgate, Cada vez mais, A vida de cada um, Porque sim, O Senhor, Sempre nos dou o caminho, Mas cabe a nós, Doar os passos, E os irmãos, E minhas irmãs, Para concluir, Essa minha palavra, Que já vai longa, Eu gostaria, Contar uma historinha, Uma historinha simples, E talvez, Possa resumir, Em poucas palavras, Aquilo, Que talvez, Não tenha conseguido, Transmitir, Pelo meu coração, Um grande, Conferencistas, Estava adiante, De uma matéria, Muito atenta, Ele tirou, De moço, Uma cédula, De cem reais, E perguntou, Quem quer, Essa cédula, De cem reais, De cem reais, Ele disse, Muito bem, Mas espere um pouco, Ele amassou, A cédula, De um real, Abriu outra vez, E mostrou, Aos que estavam, Um grande, De cem reais, De cem reais, Machucado, Todo mundo, Levantou a mão, E Ele disse, Esperem mais um pouco, Colocou a cédula, No chão, Pisou a cédula, Nas mais diferentes, Madeiras, Pois pegou a cédula, Levantou, E disse, Quem ainda, Quer, Essa cédula, De cem reais, Que foi pisoteada, todo mundo levantou a mão e ele disse, muito bem vocês fizeram isso com uma cédula de 100 reais vocês notaram que apesar de machucada, triste apesar de desloteada essa cédula de 100 reais continua com o mesmo valor, por isso é que vocês a querem e ele disse, assim também acontece com a nossa vida diante de Deus muitas vezes somos desloteados muitas vezes somos machucados mas nenhum de nós perde seu valor diante daquele que é o Pai e esse Pai se vê capaz de vender todo o universo simplesmente para ganhar essa vida machucada, desloteada especiada e esquecida meus irmãos Rodrigo Celso e Francisco Carlos muitos irmãos chegarão para vocês desloteados machucados sem sentido entretanto todos eles terão sempre o mesmo valor porque diante de Deus e todos nós somos iguais lutem para que esses que tenham valor diante de Deus consigam também o seu valor diante da sociedade e tragam homens e mulheres para experimentar como vocês experimentam a beleza de um Deus que escolheu vocês por saber que vocês têm valor são homens de valor principalmente que não desistem de suas vidas hoje colocada em favor de todos bom serviço que Deus os abençoe e aí o que Deus te abençoe que Deus te abençoe e que Deus te abençoe Obrigado.